Ai meu Deus, ai meu Deus Gente, o que que veio? Veio bom? Chat veio bom? Ah! Um lindo calção verde, ai meu Deus! Era o que eu queria, gente! Ai, obrigada, Don't Starve, eu queria tantas skins Oi galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcelo Sela e hoje eu vou contar como é que a gente consegue skins de graça aqui no Don't Starve Together Bora lá? A primeira forma da gente conseguir skins de graça aqui no jogo é por meio dos presentes diários Eles reiniciam entre 6h30 e 7h do horário de Brasília E é basta que você entre no jogo pra poder pegar esse presente Você vai entrar no jogo, vai vir rodando ali o presentinho Você clica e pega aquela sua skin maravilhosa de uma saia bege Então a gente consegue 7 desses presentes por semana, né? A semana tem 7 dias, um presente por dia Totalizando então 7 E a segunda forma da gente conseguir skins de graça aqui no jogo é por meio dos presentes semanais Como é que a gente consegue resgatar, né, esses presentes? Pra isso, basta que a gente jogue Então, um a gente consegue só ir entrando no jogo e o outro a gente consegue por jogar o jogo Esses presentes semanais, se a gente tomar todos, são 8 presentes Então a gente pode pegar até 8 skins ali bonitinhas ao decorrer da semana Mas se você for tipo eu que quando começa a jogar não quer parar, dá pra pegar tudo no mesmo dia No mesmo dia não, vai reiniciando a quinta Você vai pegando ali de quinta pra sexta Então, por jogar o jogo, o Doge Star já te dá ali 8 skins super bacanas Aquelas 8 saias lindas que você vai ganhar Então na semana você consegue ganhar 15 skins de graça Outra forma que a gente tem pra conseguir skin de graça aqui no jogo É por meio daquelas outras duas Que é vendendo as nossas skins dentro do jogo Então a gente vai pegar ali aquela roupinha que a gente já tem um monte E vai descosturar pra poder depois costurar outra Como assim, Marcela? Vamos lá Se a gente vir aqui e entrar meio que no armário, né, do jogo Nesse lugar a gente consegue encontrar, por exemplo, as skins de roupa e de personagem que a gente tem Então tá, a gente vai pegar aqui, por exemplo, nesse daqui eu tenho duas Então a gente vai descosturar esse sapato aqui E esse sapato aqui, se eu vender ele, ele vai me dar 15 linhas, 15 carretéis E somando os que eu já tinha com esses daqui, eu vou ficar com 2.660, certo? Eu tinha aqui 2.645, vou vender e agora vai ser adicionado pra mim essas linhas E o que eu posso fazer agora com essas linhas? Eu posso comprar skins que eu não tinha Se eu tirar esse baúzinho aqui, mostra pra mim as skins que eu não tenho Algumas skins a gente consegue, né, costurar e outras não A gente pode também vir aqui ou, né, nesse armário onde a gente vê as skins de personagens A gente pode ver aqui também skin de item Então tem muita skin aqui No Don't Start Together a gente não precisa necessariamente ficar gastando dinheiro com skin Comprando na loja, a gente pode, só por jogar, adquirir skins É uma coisa muito bacana aqui dentro do jogo A gente pode fazer isso com barba, a gente pode fazer isso com item Tem com emotes, a gente pode fazer com porta-retratitos A gente pode fazer com ícones E a gente pode fazer com as vinhetas No caso aqui eu vou comprar essa vinheta do Ez Mas pra qualquer outra coisa que tenha a possibilidade de você, né, costurar E que tenha esse cadinhadinho aqui Você consegue, de fato, costurar e usar esses pontos que você já tem Então vamos aqui na vinheta que eu já vou aproveitar e mostrar uma outra coisa Então eu vou vir aqui e vou comprar essa vinheta Agora que eu comprei, ela vai vir desativada Pra eu poder ativar e poder usar essa vinheta quando eu estiver jogando Eu tenho que clicar nela até ficar com esse visto Muita gente lá na live me pergunta Falou assim, aí Marcela, seus fundinhos são tão bonitinhos O meu é tão sem graça Ou então, nossa Marcela, eu comprei um monte desse e não consigo mais Então aqui a gente consegue, né, aplicar a nossa vinheta no jogo Outra forma de conseguir skin de graça aqui no Don't Start Together É vendendo essas skins, além de ser pro jogo A gente pode comercializá-las na Steam Aqui a gente consegue vender na Steam Todos os skins que tiverem essa logozinha da Steam aqui embaixo A gente consegue clicar direto do jogo E aí vai aparecer essa página aqui Eu não gosto muito dessa interface que a gente vê da Steam Pelo próprio jogo Então eu sempre prefiro vir pelo... Pela própria Steam mesmo pra ver o mercado Então a gente vem aqui em biblioteca A gente vem aqui em mercado E a gente vai conseguir acessar o mercado das skins aqui dentro do Don't Starve E tem muita, muita, muita skin De preço muito bacana A maioria na realidade é uns 3 centavos, sabe? Mas assim, tem skin muito cara aqui dentro do jogo Tem algumas skins aqui que são inclusive do Funko Pop do Don't Starve Together Que você só consegue através do Funko Pop Ou então comprando aqui de sorteio O mercado da Steam também é uma possibilidade pra você poder pegar skin de graça Muita gente vende skin pra poder comprar mais skin Ou então só vende skin pra pegar uns trocados E tem muita skin legal A maioria das skins aqui são por preço bacana Essas skins aqui são as mais caras Mas se a gente for passando pro lado Logo a gente vê umas skins mais baratinhas Mais acessíveis Que a gente consegue comprar mais tranquilamente A maioria, como eu disse, é bem baratinha Não passa de um real Você consegue uns centavos ali Então não é muito caro pra você comprar Mas ganhar um dinheirinho em cima delas é meio difícil Vai ser tipo grão em grão A galinha enche o papo De 3 em 3 centavos A gente vai ali juntando um dinheirinho Pra poder pegar mais skin Ainda dentro do jogo a gente tem uma outra mecânica Pra conseguir skin nova E deixa eu te mostrar como é que ela funciona Bem, a gente volta lá em item collection E agora a gente vai em trading Aqui a gente consegue colocar várias skins E transformá-las em uma skin nova Aqui o jogo vai te avisar Se você tá colocando o último exemplar da sua skin Ou se você tá colocando skins que já tem várias repetidas Então por exemplo aqui Tá vendo ó Essa aqui é a última Tem um pontinho de exclamação falando Essa é a última Essa é a última Você tem certeza? E aqui a gente tem várias skins A gente pode colocar repetidas Tem algumas que são meio que classes Que não podem se misturar Isso aí já vai por ordem de raridade As skins tem a sua ordem de raridade E com isso influenciando o preço dela Tanto na Steam Quanto dentro do jogo Em quesito de linhas Então aqui você pode Fazer essa troca de 9 skins Por uma skin Eu pessoalmente não gosto De fazer essa troca Tanto é que eu não vou fazer aqui no vídeo Eu não gosto Porque assim eu sou uma pessoa muito azarada E vamos supor que cada skin dessa aqui Custe 5 linhas Aí eu vou Troco ela né Giro elas E ganho outra de 5 Então eu troquei 45 por 5 Bom Que o Don't Starve Together É um jogo misterioso A gente já sabe Mas você sabia que em 2017 Foi lançado um desafio No Don't Starve Together Não é necessariamente no Don't Starve Together Mas tem partes dele ali Então vamos lá Deixa eu te explicar um pouquinho sobre isso O desafio que se chama Ciclum E o desafio de Meteus São os desafios no Don't Starve Together São os puzzles que a gente tem aqui no Don't Starve Together Que podem nos fornecer até 4 skins Nesse daqui do Ciclum Você vincula a sua conta De onde você joga o Don't Starve Entra e faz ali um puzzlezinho Envolvendo uma historinha do Wilson e do Maxwell E você vai ganhar uma skin de tocha Aqui no desafio de Meteus Você vai precisar ter feito esse do Ciclum E vai ganhar uma skin de baú E também da Walking Cane Então é um desafio bem legal Esse daqui do Meteus precisa ser em dupla Então já arruma seu parzinho aí Pra você poder fazer esse desafio E pegar skins maravilhosas Mas Marcela Você não me disse Que ganhavam 4 skins Pois é, a gente ganha 4 skins O que que acontece? Aqui no Don't Starve Together A gente tem itens E esses itens Eles são pré-requisitos Pra outros itens, certo? E no desafio de Meteus A gente ganha, né? O baú Um baú muito bonito E uma Walking Cane Só que a Walking Cane Que faz essa aqui que a gente ganha Ela também é base pro craft Do The Lazy Explorer Então quando a gente pega A skin da Walking Cane A gente também pega ali A skin do The Lazy Explorer Então eu conto como 4 skins Já que a gente vai ter skin Pra duas coisas itens E olha, gente Eu fico muito triste Quando vocês falam Que essa skin da Walking Cane É feia Porque, olha Ela é belíssima Foi usando essa skin Que eu presenciei Uma coisa no meu chat Que foi assim Lucela Por que que você tá andando E peidando? Eu juro pra vocês Que eu fiquei um bom tempo Falando andando e peidando Hã? É? Tá saindo uma fumacinha preta De você Eu fiquei Como assim? Hã? Aí a galera falou assim Ah, ele tá falando Da sombra que tá saindo De você andando Quando tá com a Walking Cane Na mão E eu fiquei Meu amigo Meu amigo É sobre isso Então eu adoro essa skin Que você fica andando E peidando Teoricamente Ela sai do alminho Andando a Walking Cane Mas Andando e peidando Se vocês quiserem Um vídeo meu Explicando como é que faz Esse puzzle Do Meteus Deixa aqui nos comentários Se vocês quiserem Já ter acesso a esse puzzle Não sabiam da existência dele É só entrar no meu Discord E aqui a gente tem A salinha dos desafios Onde eu postei o link Dos dois desafios E é um pouquinho De como que resolve Eles aqui também Um outro jeito Muito bacana De você conseguir Skin no Don't Starve Together É por meio Das lives Lá no Twitch De tempos em tempos A Kley libera Drop Para as lives Então como que funciona? Eu sei que um vídeo Ele tem que ser atemporal Eu sei Mas eu vou mostrar Esse drop aqui Que vai estar disponível Do dia 12 Até o dia 26 De outubro De 2021 Pode ser que quando você Esteja assistindo esse vídeo Tenha outros drops E por aí vai Para você sempre ficar ligado Em quais drops Estão rolando O que que está acontecendo Ali no Don't Starve Together Faço aqui um convite Para minhas redes sociais Lá eu solto tudo Sobre o Don't Starve Together Sobre outros jogos Que eu jogo na live Também Mas o Don't Starve Together Sempre tem atualização E sempre que tem atualização Eu posto ela traduzida Lá no Discord Então se você quiser ficar por dentro De quando tem drop novo E novidades Por aí Escreve aqui no canal do Youtube E me segue ali nas redes sociais Que vai ser super legal Você não vai se arrepender Bom e como é que a gente faz Para conseguir esses drops na Twitch? A primeira coisa que você vai fazer É vincular A plataforma que você joga O Don't Starve Together Com a plataforma da Kley Depois disso Você vai vincular A sua conta da Twitch Com a plataforma da Kley Feito esse link Confirmado esse link Você vai poder assistir As lives tranquilamente Lá nas lives O que você vai precisar fazer Além de assistir as lives Depois de 30 minutos Que você está assistindo a live Vai aparecer que você ganhou Drop Você vai ter que resgatar Esse drop Depois de uma hora e meia Você vai receber outro aviso Que você ganhou um drop Você vai ter que resgatar ele de novo Depois de 4 horas Que você recebeu o último aviso Você vai receber o último aviso Que você recebeu um drop E vai resgatar também Depois de 6 horas Você vai conseguir os drops Da Twitch E vai poder levar A sua linda skin pra casa Então 30 minutos Você pega um ícone Uma hora e meia Depois você pega uma moldura E depois de 4 horas Você pega a skin Propriamente dita Totalizando ali 6 horas Não precisam ser 6 horas direto E nem precisa ser 6 horas Da mesma pessoa Você precisa assistir a live De Don't Starve Together Você não precisa assistir a live De sei lá Garrafinha verde Então não necessariamente Você precisa assistir a minha live Na Twitch Você pode assistir a live De quem tiver o drop disponível Ainda falando sobre aquela Plataforma da Clay A gente tem uma coisinha Muito bacana lá Que se chama Clay Rewards Lá você consegue skins De vários drops passados Então se você por exemplo Perdeu ali Aquela pedra térmica Aquela skin belíssima Você ainda pode pegar Aqui nesse site da Clay Cada vez que você vai Vinculando a sua conta Você vai ganhando Esses Clay Points Que são pontos usados Para resgatar recompensas No jogo Na página de recompensa Da Clay Então os carretéis Que são aquelas linhas Que eu falei mais cedo Elas são usadas Só dentro do jogo Então eu não uso Clay Points Dentro do jogo E nem uso carretéis Dentro do site deles E a gente também tem Esses parafusos de tecido Que são moedas Dentro do jogo Lá no console E como eu jogo No computador Eu nem sei Como é que funciona direito Então aqui a gente Encontra várias 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 skins Que a gente pode resgatar Utilizando Os próprios pontos Da Clay Vou comprar essa cartola Que eu acho Muito bonita E ela vai aparecer Ali no meu jogo Veja um tempo Outra coisa muito bacana Que a gente tem aqui É a possibilidade De transformar Os nossos pontos Da Clay Né Os nossos Clay Points Em carretéis Que a gente pode resgatar Então aqui Ó A gente tinha Vamos até Vamos até Entrar e sair do jogo Para confirmar Quanto que a gente vai ter aqui Então aqui a gente está Com 2.615 carretéis Então eu peguei aqui Troquei Clay Points Por carretéis E agora A gente já tem Mais carretéis Aqui Já que a gente fez Essa troca Então Marcela Tá É Só vinculando a minha conta Eu vou ganhar Esse tanto de Clay Points Na verdade não De tempos em tempos A Clay lança links Para você resgatar Tanto os Clay Points Quanto os pontos De carretéis Então Onde que você pode Acessar isso Você pode acessar isso Lá no fórum Da Clay Então aqui no fórum Da Clay Foi aonde eu peguei Essa referência Eles falaram Olha Toma que pontos Inclusive Esse update Que eles fizeram Foi aonde eles Implementaram isso Para você conseguir Mais linhas Eu achei muito bacana Já que muita gente Estava com muito Clay Points Sem poder usar Porque já tinha resgatado Tudo lá da página deles Então aqui eles mandam Esses links Eu clico aqui Mas como eu já peguei Vai aparecer Nós sentimos muito Mas você já pegou Então essa recompensa Já expirou E aqui no meu Discord Eu sempre mostro Quando eles lançam Esses links E bom galera Agora que vocês sabem As maneiras De conseguir o skin De graça Aqui no Don't Starve Together Deixa eu contar Para vocês O sorteio Que está rolando Aqui no canal Bom já que eu estraguei O lance do vídeo Atemporal Deixa eu contar Para vocês O sorteio Que vai acontecer Em dezembro Aqui de 2021 Eu sou imensamente grata E das chaves Gente não foi Gente não foi combinado Olha esse vídeo Olha esse vídeo Ó Você só consegue Ela é de três formas Ou você compra O Funko Pop Do Wilson Ou você compra Ela diretamente Na Steam Ou você participa De sorteios E é isso E é isso gente O nosso vídeo De hoje Fica por aqui Muito obrigada Por ter assistido Esse vídeo Até o final E como sempre Se tiver alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Ou aparece Nas nossas lives Para tirar essa dúvida No alvivaço Não se esqueçam De avaliar O nosso vídeo E também De compartilhá-lo Ah E antes que eu me esqueça Vamos continuar Com aquela brincadeira Da frase Eu quero ver O que vocês vão Escrever Compente E é isso gente Muito obrigada Por ter me acompanhando Até aqui Um beijo Um cheiro E eu fui Tchau gente Tchau